Oi, oi, eu sou a Adriana do Redetora de Merda e eu acho que eu já posso me identificar como uma moradora oficial da cidade de Três Rios. Quem lembra de toda a minha euforia e empolgação com VHS do César Bravo? Pois o cultuado VHS se expande e continua em DVD. E eu quero conversar com vocês sobre DVD Devoção Verdadeira, AD, do César Bravo, lançado pela Darkside Books. Você está pronto para retornar a Três Rios? Pois se estiver, vem comigo. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link de compra e todos os detalhes aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e também deixa um like no vídeo, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. E também se quiser me acompanhar nas redes sociais, é arrobaadrichek em todas elas. Eu vi uma frase, né, no release, na sinopse desse livro, que é Histórias de sangue sempre voltam para nos assombrar. E eu acho que isso faz muito sentido, né, no geral, para fãs de terror que sempre estão buscando ali um terrorzinho gostoso, ou então não tão gostoso, de repente um terrorzinho traumatizante. E o César Bravo, ele conseguiu estampar isso de uma forma muito eficaz nesse projeto como um todo, de várias formas. A primeira, com certeza, é com a escrita, com a narrativa dele mesmo, que é assim, é uma coisa de louco. Num segundo ponto, é que remete, literalmente, a histórias assustadoras que as pessoas estão buscando, né, primeiro no formato de VHS e agora de DVD. E num terceiro ponto, a volta a Três Rios, que na verdade não é uma volta, né, a gente nunca saiu daqui de dentro. E Três Rios é uma cidade maldita onde acontece um monte de evento bizarro e macabro, e quase ninguém presta muito ali. Assim como em VHS, DVD mantém a estrutura antológica contada em fragmentos, é um romance fragmentado. Se antes a gente tinha a Firestar videolocadora, agora a gente tem a Firestar DVD e vídeo. Inclusive, esses são os dois primeiros fragmentos que dão início em cada um dos livros. E aí a gente tem um personagem que reaparece com uma função diferente, dando sequência aos trabalhos. Quem leu sabe do que eu tô falando. Histórias que podem ser lidas de forma independente e que formam um algo maior, trazendo elementos já conhecidos de VHS e até de Ultracarnem. Já falei que eu amo César Bravo hoje? E que serão ainda mais exploradas. Num conjunto da obra, a gente tem a história de Três Rios. Toda a formação dessa cidade desalmada, que chega até a dar um gostinho ruim, sabe? Um gostinho de ferro na boca. Assim como também um gostinho ruim pra conhecer os habitantes dessa cidade. Que eles carregam um ar, um horror existencial dentro de si. E também tem, assim, uns caráter bastante duvidoso, se não maligno. Personagens reais, possíveis. E eu acho que isso que deixa eles ainda mais assustadores. Ah, e antes que eu me esqueça, pra compor esse universo maravilhoso do César Bravo, eles, junto com a Dark Side Books, publicaram um conto que está disponível gratuitamente lá no site. Essa capa aqui chama Pretérito Perfeito, Um Conto de Natal. Vou deixar o link aqui na descrição, que assim, entrou em Três Rios, se não sai mais. Antes que me perguntem se dá pra ler DVD, esse livro aqui primeiro, se tem alguma ordem e tal, eu diria que eles são bastante complementares. Eles quase se entrelaçam, assim. O que tá em um, depois você vai ver em outro. Não é que eles se completam, eles realmente se complementam. O que eu posso dizer que eu senti, assim, mais de clima, é que VHS, ele atiça. E o DVD, ele contextualiza. O VHS, ele vai te jogando barbaridade em cima de barbaridade. E o DVD também, também faz muito isso. Mas eu não sei, eu senti como se eu estivesse acompanhando bastidores, sabe? DVD traz mais imersão. Parece que a gente fica mais tempo em contato com a história, com cada uma delas, meio que fazendo parte. E dá uma sensação de que você tá indo atrás daquilo. Você quer ver, você quer entrar, porque você continua. Eu cheguei a comentar no vídeo de VHS que eu sentia como se eu estivesse vendo algo proibido. Pegando uma fita cassete e assistindo algo que eu não deveria. Em DVD, é uma opção exclusivamente minha. Me afundar ali. Tem aquele ditado, né? Tá no inferno? Abraço capeta. É exatamente isso que DVD representa. Sabe o pisou na merda, abre os dedos? Desculpa essa colocação, mas é isso. Esse sentimento, assim, de se sujar pra chegar ali. E isso não só sobre nós, leitores, mas as pessoas que moram nessa cidade, que muitas delas já estão corrompidas pelo mal. Um trecho aqui, ó, define total isso. É um diálogo. E quem nasce em três rios é o quê? É monstro. E uma outra coisa que eu percebo e me conecto muito com a escrita do César Bravo, é pensar sobre o mal. Por mais que as histórias do César sejam assustadoras, sangrentas, medonhas, macabras, bizarras, tem um muito gore, sobrenatural e a famigerada satanagem, como eu já mencionei antes, o mal, em sua essência, está no humano. Está na sordidez, na crueldade, na frieza. E eu acho que esse é um ótimo parâmetro pra pensar como o terror sempre reflete a nossa realidade, né? Basta a gente ficar, parar cinco, dez minutinhos pra ler as notícias todos os dias. Pois então, que DVD tem 20 fragmentos, 22, na verdade, contando o prelúdio em dó menor, e o epílogo nomeado Dó Maior, que eu achei uma sacada bastante significativa. Em VHS a gente tem o período de 85 a 95, mais ou menos. DVD também abrange momentos primordiais e permeia de 95 a 2005. Mas também ele dá um salto no tempo pra um momento que conversa diretamente com a nossa atual situação mundial. O César, inclusive, cita isso nos agradecimentos ao final do livro. Tá todo mundo cansado de me ouvir, porque eu sempre falo da transgressão do gênero de horror. E é exatamente isso, de transformar medos reais, situações reais, avivar receios, pânicos, usar como ferramenta e trazer pra outras dimensões. Eu, particularmente, achei que DVD traz uma carga mais profunda nesse sentido, e até uma sensação de isolamento. E isso se deve muito também de como os personagens se portam, e como as histórias vão se desenrolar. Seguindo o padrão gráfico impecável, são 384 páginas, a gente tem bastante recorte, fotografias, ilustrações belíssimas. Tem algumas notícias de jornais também que complementam o universo. E se tem uma coisa que o César Bravo faz, é complementar o universo mesmo, porque ele manteve também os trechos de música pra cada fragmento, que são associações muito fantásticas. Eu sou um pouquinho suspeita, porque eu também faço isso com tudo, eu tenho uma mania de associar tudo, qualquer coisa, coisinha assim, ó, com música. E eu vou deixar na descrição também a playlist com todas as músicas desses trechos aqui de VHS e de DVD, o link tá aqui embaixo. E assim, é muito doido pensar, porque a gente tem o que aqui? Tem texto, tem áudio, tem vídeo na sua temática, só falta o que? A projeção audiovisual, porque o roteiro está pronto em detalhes. A narrativa do César Bravo é 100%, 500% visual. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Reforço aqui, atenção, produtoras, que é um projeto que funcionaria maravilhosamente bem, em formato de série. E assim, em DVD você vai encontrar de tudo. Tem culto, tem trato, tratado ali com o mal, diretamente. Nossa Senhora, o fragmento cascudo. Tem perseguição na estrada, tem história que se passa em contexto familiar, de trabalho, tem até balé. Algumas histórias envolvendo doença, e eu acho que, de modo geral, é um livro que tem um contato com a morte de uma forma mais próxima. E você fica com uma sensação que parece que tem uma voz sussurrando aqui por trás do seu ouvido. É isso, é isso. Entrar em Três Rios é isso. Estejam preparados pra enfiar o pé, literalmente, em Três Rios. E junto com toda a violência, bizarrice, morbidez, maldade, claro, satanagem pra caramba. Devoção verdadeira a D. D de quê? D de... de coisa boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu, porque eu sempre fico muito empolgada. Me digam se vocês já leram VHS, se vocês pretendem ler DVD. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.